A cerca de três anos, a barragem de Fundão, em Mariana, abrigava 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos que vazaram com rompimento. A lama percorreu 600 quilômetros e varreu casas, enterrou árvores, animais, vidas. Foram contabilizados 17 mortos, mas a lama também afetou aqueles que sobreviveram. Como os rejeitos foram despejados no Rio Doce, diversas espécies de peixes morreram e os moradores que dependiam do rio ficaram sem água. De consequências ambientais ainda não totalmente conhecidas, a tragédia de Mariana motivou vários processos, principalmente contra Samarco, mineradora responsável pela barragem. Alguns deles chegaram ao STJ. Em um deles, a Corte Especial decidiu que é de competência da primeira sessão discutir a obrigação da mineradora de fornecer água a uma das 30 áreas urbanas atingidas pelo rompimento da barragem. O relator do caso, o ministro Marco Buzzi, destacou que a reparação tem o objetivo de resguardar os seres humanos, os animais, a manutenção do patrimônio, a recuperação da fauna, flora, água, solo, enfim, do meio ambiente como um todo. De acordo com o IBAMA, atesta a reportagem, nenhuma das multas ambientais impostas a Samarco havia sido paga pela empresa. Já por conta da tragédia em Brumadinho, o órgão ambiental multou a Vale em 250 milhões de reais. Vazaram 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos que devastaram 125 hectares de florestas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, comentou o assunto. Eu acho que é um grande desafio para todos. Nós estamos em uma série de questões que precisam ser equalizados. Equalizar significa conciliar. O que não pode é demorar. Demorar a indenizar, a reparar o dano. A gente tem que pensar agora nas vítimas. Nas vítimas, nos filhos das vítimas, nas pessoas que precisam de assistência material urgente, além de uma assistência psicológica. Eu acredito que justiça não se faz, não se obtém apenas no judiciário. Justiça se obtém em qualquer mesa de conciliação. A gente tem muita lei no Brasil. A grande questão sempre é qual é a nossa capacidade de botar isso em prática. Porque não adianta nada a gente ter legislações se depois a gente não tem os mecanismos para fazer com que ela seja cumprida. A Lei 9.605, de 1998, mais conhecida como Lei de Crimes Ambientais, trata sobre as penas que são aplicadas por condutas e atividades que venham a lesar o meio ambiente. O artigo 2º estabelece que não só o autor do crime pode ser penalizado, mas também quem, sabendo da conduta criminosa, deixou de impedir a prática quando podia agir para evitá-la. Apesar de todo o aparato jurídico, os órgãos ambientais ainda encontram dificuldades em atuar no país. Se ele atua bem, defendendo, muitas vezes ele atrapalha os projetos políticos, porque muitas vezes ele impacta em grandes obras, porque você tem licenças, tem uma série... Então, assim, existe sempre um conflito entre a questão ambiental e a questão das propostas de várias outras pastas que estão mais ligadas ao processo de desenvolvimento. Com a criação de uma lei de crimes ambientais, houve uma sistematização desse setor de lidar com o crime ambiental, embora muitas penas continuam baixas, o que possibilita a prescrição do crime muito facilmente. Este professor diz que cada região é degradada de uma forma, dependendo do tipo do solo, como acontece em Minas Gerais com a mineração. As atividades afetam não só o meio ambiente, mas também, direta ou indiretamente, as pessoas que vivem na região. O problema do Brasil é que o meio ambiente está virando moeda de troca, né? Então, você acaba tendo uma percepção de que, ah, você pode negociar politicamente a diminuição de áreas protegidas, que você negocia politicamente a diminuição de licenciamento, ou que você tenta, de alguma maneira, destinar recursos de compensação ambiental para um uso que não é o uso previsto em lei. Especialistas acreditam que, com o tempo, é possível que esse conflito entre meio ambiente e economia seja amenizado com projetos sustentáveis. Talvez esteja um pouco nessa falta do entendimento, ainda muito claro, de que a gente, ao fazer um projeto de desenvolvimento, já tinha que ser com outras bases, com bases em sustentabilidade, para que esses conflitos não tivessem que acontecer. Legenda Adriana Zanotto